Fala galera Você usa whey e creatina no seu dia a dia? Sim? Então dá uma moral aqui pro ADM E ganha um desconto da hora na sua compra na Grof Basta inserir o cupom CDF na hora que for finalizar a compra E você estará ajudando o melhor canal de cortes de comédia do Brasil Tem que suportar Além disso, vai deixar de ser um baita frangão na academia Lógico Mas você sabe uma coisa que me dá muito tesão? É mulher peluda Puta Você ia comer o Tony Ramos Eu pensei na mulher peluda A mulher peluda A mulher peluda E a brasileira, de um modo geral A brasileira tem essa mania de se raspar toda Hoje em dia é assim É por causa dos biquínis, não é? Provavelmente Eu acho que é por causa dos biquínis Mas eu me lembro Nunca mais vou me esquecer em Salvador Eu vi uma menina com biquíni com penteio todo Saindo? Faz-se o bozo O bozo que cheira É lindo É lindo Nunca mais vou me esquecer isso Você não se esquece Eu acho bonito também pelos pubiados Você imagina você cheirar e lamber uma buceca toda peluda Eu estou falando sério Estou rindo Estou falando sério Estou falando sério Estou rindo não Estou falando sério Estou falando sério Eu concordo com você Você cheirar e começar a lamber E aquele cheiro De sopa De barba Porque quando a pessoa está raspado E tem cheiro Não tem cheiro nenhum Você eliminar o cheiro Isso é um absurdo É fazer a faxina O pelo no ser humano Isso é Cheiro de sopa Isso é ciência Não é ciência Isso aqui O pelo protege O pelo protege o corpo Procurei acompanhar meu pensamento Você vai eliminar o cheiro? Não Mas é que o pelo protege De tudo O pelo nariz protege de entrar É a mesma função nos outros lugares Evitar doença Fungo Cheiro Tem que ter um Uma proteção Imagina por exemplo Um parceria que eu tive um dia Quando eu vi a mulher toda peluda E não satisfeita Ela tinha o sovaco de baixo Cheio Mas aí me dá um negócio Aí não Aí você põe o nariz Aí em cima Cheira Põe a língua E aquele cheiro Mas você é muito esquisito Mas aí o sovaco é foda Cara Você não pode eliminar o cheiro Cada um Não pode eliminar o cheiro Mas você fica quanto dia Sem tomar banho Para Ah Quando É uma foda muito gostosa Cara E eu estou muito tarado na mulher Raramente Eu fico uns dois dias Sem tomar banho Caralho O cara tem tesão Em bolinha de camurça Ele no tapete Fazendo anjinho de neve Ele deve curtir um gambado Chegando Putz Não, mas é O pelo tem só É que pelos em outros lugares Tipo sovaco Me incomoda O cheiro é afrodisíaco Parece um coelho Tem um novelo de lã O cheiro é afrodisíaco O cheiro é afrodisíaco Mas tem limite, né Para catinga Não tem limite Para porra nenhuma É isso aí, Skylar Não tem que ter limite É isso aí É igual tomar no valgina Você bota aqui e fica Tem gente que tem um rato Não, tem gente que parece que morreu um pardal Até em três dias É complicado Mas cada um Eu conheci uma menina Eu conheci uma menina Que tinha problema na glândula mesmo Então era um sovaco insuportável É mesmo É cebolão Cheiro me incomoda muito Isso é Me deixava Bafo Não consigo beijar Ah, é uma questão do bafo O cheiro me incomoda A tua capacidade Isso eu quero te dizer A tua capacidade é Beijar uma mulher Sentir um mau hálito terrível Que vem lá de dentro do estômago E mesmo assim você suportar Aí você é foda Mas é foda, cara Aí abre o olho e fala Meu Deus Acordou de manhã Querer beijar Eu não sou tão evoluído assim Eu gosto de... Tá bem cheiroso, viu, Skylar? Cheirosinho? Eu gosto É muito careta Ele é o Geraldo Alckmin Estou te falando, cara Ele é o Geraldo Alckmin Cheirosinho, cheirosinho Muito cheiroso Perfumadíssimo Perfumadíssimo Pra misturar com o cheiro Tem que tomar banho antes, né? Sabonete íntimo Da minha religião Entra aquele chuveiro Eu também Che lava, né? Dá um banho com vap na pessoa Passa uma vapzona Chuveirinha, né? Então aquele cheiro de fedor De suor Você não sabe o que é isso, então? Não sabe Você não sabe Você não tem a menor ideia Não, acho que ele sabe Rogério É um anão de transar Não, mas já peguei Situações complicadas Claro Mas o que você faz? Novalgina Novalgina aqui, ó Vocês são muito frouxos Vocês são muito frouxos Eu tenho ânsia de vômito, velho Ah, louco Eu achei que ela falava Vamos tomar um banho, querida Cara, meu Vou te falar uma coisa Eu nunca participei De um programa tão anárquico Como esse aqui Não, você lá com Com o Monark? Não Com quem? Com o Barbudo lá Eu esqueci o nome dele agora O Defante O Defante É maravilhoso Aquele programa O Defante tem que vir aqui Ele fala das torres gêmeas Você não tem medo dos processos? Tipo, foda-se Processo? Mas não tem Você tem algum? Por que ele vai ter processo? Nunca Eu, cada vez que eu venho aqui Eu tomo dois Aí o Durso tem que vir Tem que ligar pra produção É, mas eu tô entendendo Pra que ele vai Vamos processar ele Por causa de quê? É, né Por causa de um gosto dele? É um gosto Não, mas ele fala Uma preferência A última Bernardes é vagabunda Não, mas é a música É a música A arte é o quê? É a música Outra coisa Não tem nada a ver com a pessoa É, é a arte, né Eu vou falar É isso Exatamente As pessoas confundem, né É a música É isso O que eu fiz agora Piada com o Belo Graciano É arte Não é É o que você Lembra que eu falei pra você Daquela vez? Não se justifique É, né Ele não se justifica Ele faz a arte dele Fez e tá feito A minha arte é essa E a arte é livre Aliás, Skylar Você viu que tem uns aplicativos De inteligência artificial Que tá fazendo música? É Tipo o Suno Eu acho legal Eu acho legal É? Caralho, eu ouvi hoje Inteligência artificial Fizeram, você viu Eu te mostrei Fizeram o meu com o Edu Duas fotos Abraçando É Uma foto minha E uma foto dele Tá a foto E a gente se abraça Vamos realizar isso aqui no programa? Não, obrigado É o caralho Eu tô bom É braba, cara É braba E eu cantando com o Raul Seixas Tem isso? Mas fizeram? Caralho Você cantando qual música? O Fedor Nem me lembro É uma música do Raul Seixas Dedo com o Bucinho Eu acho legal isso, cara Você acha legal? Bacana Você acha que a turma não pode dar um Problema de direito autoral? É, tipo Passar a perna Sei lá Com esse negócio de inteligência artificial Mas eu acho que as pessoas devem saber Que isso é inteligência artificial Ah, sim É, mas é muito doido, né Mas esse que é o problema, eu acho Rogerão Que não sabe, né Pode não saber Daqui a um tempo vai estar tão bom Daqui a um tempo isso vai estar tão bom Daqui a pouco o cara tá anunciando Mas é irreversível, né Daqui a pouco o cara tá anunciando Anunciando um perfume com você, entendeu? É Olha, esse perfume é uma delícia Antes do sexo Cheiro de buceta com pelo Podre É foda E esse não é você, cara É E na política também, né Então Não, mas assim Eu acho que, por exemplo Na nossa época Você vai lembrar disso Quando eu era adolescente Obviamente você tem mais idade já Não sei se você passou por isso De se recordar Que quando eu tava na puberdade Tinha uma publicidade Que falava assim Use esse perfume Que ele é afrodisíaco Sim Lembra disso? Lembro Como é que era o nome? Avanço Não Elas avançam em você Ela desavança Não, eu lembro Não, eu lembro Não, eu lembro Não, eu lembro Não era o estileto Era o abicinto Abicinto Eu não lembro o nome Acho que era abicinto Que era afrodisíaco É, você tinha que usar Cara, eu comprei Você passava e atraía Não, e era uma puta coisa Que eu botava o perfume E não acontecia nada Não, eu ficava E não acontecia nada Não conhecia Não comia ninguém Porque ele era muito forte, cara Não sei A gente acredita É, mas é lorota, né? Não, mas será que existe Um perfume afrodisíaco? Será que existe? Você tem odor Que Tipo um reanimal Que atrai Quando você vai no Ver o Peso Lá no Lá em Belém A mulher fica Olha o óleo da botinha Pra você passar na cabeça Da rola Que a mulher vai grudar Quatro dias aí E nunca mal agar Ela fala assim Não, tem coisa Que geralmente tem, né? Não, acho que é um perfume De qualidade Porque assim As pessoas Não, mas aí Mas não é que ele é afrodisíaco Uma mulher pode sentir o cheiro E pô Puta, que delícia Outra pode sentir Puta, que bosta Pode não gostar Porque o problema do perfume Se eu não me falo a memória É o seu cheiro misturado com ele Exatamente Tem que harmonizar Feromônio, não é? Feromônio o nome disso Tem que harmonizar E tem uma outra Que eu descobri Tem que ver o meu perfumista Bom